Oxi, e é Cleitinho de Urubu? Vou lá agora bater uma rima mais aí. E aí Cleitinho de Urubu, bora bater uma rima? Duvido tu ganhar de mim. Eu ganhar de tu? Eu não ganho não, eu te derroto. Tu é um buti rei. Sai daqui, ô buti. Buti? Buti é tu. Mano, vou mandar isso aqui pra tu. Tu tá parecendo um filhote. E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer. Mano, eu vou metendo na improvisação. Quando alguém te ver, reza logo uma oração. Mano, eu vou ganhar esse duelo. Tu parece um filhote de cruz credo. E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer. Mano, cala tua boca, tudo não é de nada. A única coisa que tu sabe fazer é ir no mato da cagada. E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer.